Mulheres perdidas, volume 2 Aqui o coração bate mais forte Ouça e se apaixone Eu te amo porque eu perdi você Mulheres perdidas, volume 2 Nem seu nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Nem meu nome você quis saber Nem fingiu me ver Nem deu bola você nem me quis Foi embora e me deixou aqui E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Mulheres perdidas, volume 2 E por que eu te amo? Por que eu te amo? Nem seu nome você me falou Nem seu nome você me falou Nem sequer me olhou Nem deu chance de me aproximar Nem sei pra onde você foi Nem sei pra onde você foi Não sei pra onde você foi Não sei pra onde você foi Não sei pra onde você foi Por que eu perdi você E por que eu perdi você? Por que eu perdi você E por que eu te amo Por que eu perdi você E por que eu te amo Por que eu perdi você E por que eu te amo 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 E eu te amo Por que eu te amo Por que eu te amo Por que eu te amo E eu te amo Por que eu te amo E eu te amo Por que 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 eu te amo E eu te amo E eu te amo Por que eu te amo Por que eu te amo E 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 eu te amo Não, não posso te perder Meu amor, volta pro meu coração Só quero amar você Meu amor, volta pro meu coração Não posso te perder Mulheres perdidas Volume 2 Vai embora, mas não diga amor Que não me amou Me fez feliz e de repente Vem me dizer Que não toquei você Nada mais pra mim estou Sem teu amor Volta pra mim que eu prometo cuidar de você Eu quero só você Não vá, amor Não quero te deixar assim Não vá, amor Um dia eu vou voltar E ter você perto de mim Não me fale que não sente amor Que acabou Eu entreguei meu amor por inteiro a você Eu não vou te esquecer Nada mais pra mim estou Sem teu amor Volta pra mim que eu prometo cuidar de você Eu quero só você Não vá, amor Não quero te deixar assim Não vá, amor Um dia eu vou voltar E ter você perto de mim Não dá mais Mas eu já falei que acabou O que senti só um tempo É quem vai me dizer Resolvi te esquecer Não me fale que não sente amor Que acabou Eu entreguei meu amor por inteiro a você Eu não vou te esquecer Eu não vou te esquecer Não vá, amor Não quero te deixar assim Não vá, amor Um dia eu vou voltar E ter você perto de mim Não vá, amor É duro te perder assim Não vá, amor Eu juro vou tentar Te reconquistar pra mim Não vá, amor Não quero te deixar assim Não vá, amor Um dia eu vou voltar E ter você perto de mim Não vá, amor É duro te perder assim Não vá, amor Eu juro vou tentar Te reconquistar pra mim Não vá, amor E saudade Mulheres perdidas Vol. 2 Vol. 2 Coração Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Onde vai Fique aqui Quando toco em você Tudo é só Tudo é só Com você Deixa eu te chamar de verdade Me apagar nos teus beijos Matar a minha vontade Mulheres perdidas Mulheres perdidas Vol. 2 Toda vez Toda vez que você volta Morro para abrir a porta Diz pra mim Dá um calabrio Puxa o papo no teu coração O teu calor Me aquece Mais que o sol De verão O nosso amor Sobe até Quarenta graus Tire a roupa E vai jogando No chão Me enche de amor Espanta a solidão Vamos queimar Vamos queimar A verde paixão Quarenta graus Rola pelo chão O nosso quarto É feito um vulcão Aquece o meu E o seu coração Vamos queimar A verde paixão Quarenta graus Rola pelo chão O nosso quarto É feito um vulcão Aquece o meu E o seu coração Vamos queimar A verde paixão Quarenta graus Rola pelo chão O nosso quarto É feito um vulcão Aquece o meu E o seu coração Vamos queimar A verde paixão Vamos queimar Quarenta graus Rola pelo chão O nosso quarto É feito um vulcão Aquece o meu E o seu coração Vamos queimar A verde paixão Mulheres perdidas Mulheres perdidas Volume 2 Juiz Juiz Inocente sou Pelo amor de Deus Não fui eu Quem matou o estré Após tempo que estou aqui Já nem sei quem sou Só sei que sou mãe E você tinha Naquele dia eu estava assim Mas não batei o pé E sorria pra mim Na noite dançando no bar Trago comigo Lembranças que me fazem chorar Oh mãe Venha ver como estou Condenado estou A viver nesse frio Onde todos se odeiam Que não existe amor Reze por mim Oh por mim Não aguento viver aqui Sofro demais Juiz 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 Juiz, inocente sou, juiz, inocente sou, pelo amor de Deus, não fui eu que matou o estranho. Mamãe, oh mamãe, onde está você? Oi, Stephanie, não chora. Você está preso porque matou minha mãe. Isso não é verdade, quem falou isso pra você mentiu. Você é muito pequena pra entender dessas coisas. Quando você crescer, saberá de toda a verdade. E agora, o que é que eu vou fazer de minha mãe? Olha, não se preocupe, quando eu sair daqui eu cuidarei de você. Oh, Stephanie, saibas que o culpado não fui eu. A bala assassina não fui eu quem atirou. A sua mãe amada, no céu sei que está. Digo isso, pois sei que Deus a levou. A vejo em meus sonhos, me pedindo pra cuidar de você. Oh, amor, desde aqui não chores mais. Serei seu pai, contigo estarei. Serei seu pai, ninguém vai nos separar. Vou te dar, menina, amor, carinho e muito mais. Não chores mais, não chores mais, não mais, confie em mim. Menina, eu sei, serás parte de mim. Até mais, até mais, escreva-me. Um adeus, eu fiquei aqui. Olha, aonde quer que ela esteja, com certeza ela estará cuidando de nós. Mas a vida é assim mesmo, Stephanie. Não chora, não chora. Por favor, por favor, Stephanie, não chora. Serei seu pai, contigo estarei. Serei seu pai, ninguém vai nos separar. Vou te dar, menina, amor, carinho e muito mais. Não chores mais, não mais, confie em mim. Menina, eu sei, serás parte de mim. Até mais, até mais, esperto a mim. Um adeus, eu fiquei aqui. Oh, não me controlei. Oh, diante dela chorei. Oh, não me controlei. Oh, diante dela chorei. Oh, não me controlei. Oh, não me controlei. Oh, diante dela chorei. Oh, um adeus, eu fiquei aqui. Oh, não me controlei. Oh, não me controlei. Diga, se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga, que tudo não passou de um sonho. Se o amor que te proponho. É pouco pra te convencer. Mulheres perdidas. Vol. 2 Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais. Vim falar do meu amor. Te me fez, deixei pra trás. Quero te dizer que eu Sopro muito sem você. Coração tá em pedaço. Com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Diga, se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga, que tudo não passou de um sonho. Se o amor que te proponho. Se o meu beijo é sem sabor. Se não fui homem pra você. Diga, que tudo não passou de um sonho. Se o amor que te proponho. É pouco pra te convencer. Faz mais uma vez comigo. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo. Perdi o juízo. Faz mais uma vez comigo. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo. Pede isso que eu preciso. Eu paro de rolar na cama. Já nem trabalho mais direito. Sozinho o coração reclama. Dentro do meu peito. Eu ando tão apaixonado. Pagando todos os pecados. Tão rico, mas os teus amigos. Sigo tão galado. Faz mais uma vez comigo. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo. Pede o juízo. Faz mais uma vez comigo. Só mais uma vez comigo. Eu quero te encontrar de novo. Volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Quase que bati no carro, passando no farol vermelho Olhando no retrovisor, sobre você no espelho Tô a visão do cigarro, só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa, eu estou correndo Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, perdi o juízo Mulheres perdidas Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, é disso que eu preciso Faz mais uma vez comigo, só mais uma vez comigo Faz mais uma vez com o meu corpo, só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo, volta pro meu corpo, então eu quero te encontrar de novo